Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera Vamos se dizer que é um novo método ali Com um esquema, um esquema novo De você estar faturando aquela grana rapaziada Exatamente isso O método é solo, tá bom? Então é um método bom Tô na sessão de convite pra iniciar o glitch aqui Funciona pra Xbox One e PS4 Vamos lá, vou explicar aqui pra vocês galera Presta atenção, a gente vai precisar de um dinheiro Pra fazer um investimento Então vem comigo na matemática Sem bugar a mente aí pra não ficar É mano, mas não compensa Mano, presta atenção que o bagulho compensa Tá? Então vamos lá Investimento Tá bom? Investimento você vai fazer uma grana boa Tá? Então vamos lá Galera A gente vai precisar de dois veículos base aqui A gente não vai perder É esse carro aqui Né? O Dominator É... Ele compra aqui no site da internet Aqui na Arena War Tá bom? Você já vai gastar 35 mil aqui Tá? Ó ele aqui ó 35 mil Perfeito Depois É... Depois que ele chegar Você vai pegar ele E vai fazer um investimento aqui Investimento Não é preciso fazer aquela melhoria Tá bom? Na verdade esse carro aqui a gente vai perder Tá galera? Me confundi Esse a gente perde Tá bom? Esse aqui a gente vai perder O outro lá não Tá? O outro... Os cérebros ali que eu vou mostrar pra vocês não Fica vendo ó A gente vai gastar um milhão e cem aqui Tá bom? Um milhão e cem a gente vai ter que gastar aqui Um milhão cento e trinta Então a gente faz essa melhoria aqui ó Pum Fez a melhoria Tá Vamos sair Então já foi um milhão cento e sessenta De investimento Tá? Presta atenção Aí Pra você que não tem o cérebro já tunado Você precisa tunar ele no máximo Então galera O cérebro A gente vai gastar uma nota aqui Tá bom? A gente vai gastar uma nota Só que Aqui no cérebro É uma vez só Porque ele vai ser o nosso carro básico Através dele Toda hora a gente vai ganhar Três milhões e duzentos Você vai entender a parada Fica ligado Então vou dar uma acelerada aqui Eu vou tunar Aqui a gente já vai gastar uma grana alta Eu nem vou contar essa grana aqui Por quê? Porque a gente vai gastar uma vez só Nessa A gente vai gastar esse valor Uma vez só Nessa tunagem E esse cérebro vai virar A nossa base Ele vai virar A nossa mina de dinheiro Através dele A gente sempre vai ganhar dinheiro Vendendo dominator lá Presta atenção Tá bom? Então vamos lá Galera Só por aqui A gente vai tunar no máximo Tudo que a gente vai fazer aqui É no máximo Tá bom? Todas as melhorias Vai ser a mais cara Tá? Então Presta atenção aí Tudo você coloca do mais caro Beleza? Não importa se vai ficar feio e bonito Tudo do mais caro Tá? Vamos lá Tchau 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 Galera Vamos lá Voltei aqui Então Eu gastei uma grana aqui É um glitch de investimento Você vai entender Então aqui Pra vender o cérebro Está 3.253.000 Foi a minha tunagem Então toda vez Que eu vou vender um carro ali Tá? Eu vou ganhar esse valor Beleza? Então vamos voltar aqui Agora Eu vou explicar Duas coisas Como você pode fazer Você pode fazer Como eu vou fazer aqui no vídeo Que é usando o dominator Então Toda vez Que você Pra você ganhar um dinheiro Você gasta Esse 1.000.000 Vamos supor Que é 1.200.000 1.200.000 Aí você vai Vender Aquele carro Por 3.200.000 Que é o dinheiro aqui Dos cérebros Então toda vez Você vai lucrar 2.000.000 Então vamos supor Que a primeira vez Que você vai fazer aqui Você vai A primeira vez Que você fazer esse glitch Você vai recuperar O dinheiro que você investiu aqui E depois da segunda E diante Vai vir um lucro Tá? Vamos supor Outra coisa Você tem easy duplicado Tá? Vamos supor Que esse aqui É um easy duplicado Meu Você tem um monte De easy duplicado Em vez de você Comprar O dominator Pra fazer isso Você vai usar Os seus easy duplicado Pra fazer isso Você vai vender Eles Tá bom? Por 2.200.000 Tá? Então Se você tiver easy duplicado Ou slam van Se eu não me engano A slam van Também dá galera Eu não tenho certeza A slam van Se você tiver easy slam van Duplicado Você não vai vender O dominator Igual eu fiz aqui Você vai vender ela Tem um monte de easy duplicado Faz esse esquema De vender o easy Em vez de vender ele Por 1.600.000 1.700.000 1.800.000 Dependendo da sua tunagem Você vai vender ele Pelo valor Dos Cerberos aqui Tá bom? Então beleza Galera Vamos lá Ó Pra quem é do Xbox One Precisa ter a modo De mira diferente Já testado Antes de começar o glitch Então você aí Que nunca viu Ô meu irmão Eu não sei Tô chegando agora De paraquedas no vídeo Nem sei o que é Modo de mira diferente Tá bom? Então aperte start Configuração Controle Você vai vir aqui Tá vendo o modo de mira ali? Só que aqui no online Você não consegue mudar Você tem que ir lá Pro modo história Ou ir no criador Aí você consegue mudar O modo de mira lá Então eu tô usando Mira livre assistida Tá? Essa é uma mira Pouco utilizada Pelos jogadores Tá bom? Então a galera do Xbox Também já faz Esse processo aí Tá? Outra coisa A gente precisa Restaurar Fora da arena Tá bom galera? Então a minha restauração Tá aqui na alta Que é uma propriedade Aqui perto da minha arena Eu coloquei bem aqui Nessa garagem aqui Beleza? Outra coisa A gente precisa ter O RC bandito Não precisa ser mod Não precisa ser nada Qualquer um aqui Tá bom? Então a gente vai vir aqui Vai dar seta pra direita Tá? E aí Aqui A gente vai desligar a internet Xbox One e PS4 Desliga a internet Ou você Suspende o aplicativo No Xbox também Você clica no YouTube Espera aparecer Na água do YouTube Volta rapidamente Clica na capinha do GTA Aqui no PS4 A gente pode suspender o aplicativo Vindo no reprodutor de mídia Ou desligando a internet Tanto faz Tá bom? Olha lá Vou confirmar que eu quero Suspender o aplicativo Tá? Olha lá Aí ele vai abrir aqui a parada Eu aperto o botão PS Volto pro jogo E aí ó Eu vou cair No menu Do bandito ali ó Acesse o menu do bandito Fiz esse esquema De desligar a internet Ou suspender o aplicativo A gente confirma Vai cair no modo história Vai restaurar Lá naquela garagem Que eu mostrei pra vocês Aí a gente volta pra arena Presta atenção Tá bom? Galera beleza Tô voltando aqui na arena Então agora A gente vai fazer o seguinte A gente vai precisar seguir um amigo com modo de mídia diferente Então você que é do PS4 Venha pra comunidade Você não precisa nem ter um amigo aí Você consegue fazer isso só entrando aqui na comunidade Então vem aqui na barra de pesquisa no PS4 Digita Hermanos Gamer No Xbox One Hermanos Games Tá? Aqui o gamer é com R E lá o gamer é com S Tá bom? Então clica aqui na comunidade Achou? Vai clicar pra entrar Apareceu aqui a opção Jogando agora Você dá uma setinha pra baixo Tá bom? E aí você vai vir aqui ó Os players jogando agora Tá escrito Entrar na sessão Você clica em entrar na sessão Tá bom? Clica em entrar na sessão Vai vir solicitando informação Ali ó Agora já apareceu Fica aqui Agora aperta duas vezes o botão PS Uma, duas Bem rápido Vai voltar em cima do nome do cara De novo você Clica E aí Ah lá mudou Se mantesse aquela primeira tela de alerta Não é o cara com o modo de mira de frente Mas já mudou Apareceu o serviço Atividade Tá tentando entrar Tá se juntando Tentando juntar É com o modo de mira de frente Aí você cancela Aí quando você apertar duas vezes o botão PS Vai tá em cima do cara de novo Aí você sabe que aquele jogador tá com o modo de mira de frente Aí você Duas vezes o botão PS E clica de novo Vai lá ó Vai sempre mudar pro modo de mira de frente É isso Pra gente desbugar aqui De uma tela que a gente vai entrar agora ó Então Beleza Já sabemos quem tá com o modo de mira de frente A galera do Xbox One tem que fazer isso antes do glitch Não assim Mas vai fazer Vai testar lá Né Da forma que você precisa clicar e ver Se o cara tá com o modo de mira diferente Tá bom Quando eu gravar no Xbox One lá tem um esquema também Tá Mas vocês dão um jeitinho aí Até eu gravar um vídeo no Xbox One Vou dar seta pra direita Entrei no caminhão Seta pra direita Veja que o menu do caminhão Apareceu aqui ó Na minha cabeça Ele não acessou A mecânica ali A oficina Da arena Tá bom É O glitch é isso Se você acessar a oficina da arena com o caminhão Deu errado Não pode acessar A oficina da arena Quando apertar a seta pra direita A oficina da arena já tem que aparecer aqui Ele na vaga dele mesmo Tá bom Você precisa ter o mecânico da arena né Obviamente tem a arena também Tá bom Então vamos vir aqui em freio Vai lá em freios originais Clica Depois volta pro de corrida Agora volta aqui Vai em vender E pode vender Clica pra vender Aí a gente vai entrar no modo de Né Vai entrar numa tela preta Infinita E pra desbugar dessa tela preta Duas vezes botão PS Como eu ensinei vocês Clica naquele jogador lá Vai vir a primeira tela de alerta Tá E aí a gente segue de novo Duas vezes botão PS Segue de novo E aí agora cancela Apertando bolinha o B E pronto Desbugou Viu que não perdeu o caminhão Não perde o caminhão Tá bom galera Agora a gente vai entrar no dominator lá Que eu falei pra vocês Que a gente fez lá A gente vai apertar a seta pra direita Agora sim Ele vai entrar Porque a gente já desbugou Tá bom Agora sim a gente vai entrar Então galera Olha só A gente já fica aqui Uns 5 segundos Uns 5 às 10 segundos Aqui Nessa tela É só esperando um pouquinho É o tempo de você deixar o like Você não deixou o like até agora Deixa o like aí pra fortalecer o canal E esse grit vai te ajudar muito E você me ajuda muito Com o seu like E compartilhando também É muito importante Se você A primeira vez que você chegou aqui no canal Gostou do conteúdo Se inscreve Ativa o sininho das notificações Pra não ficar de fora De nenhum conteúdo Que sai aqui Tá bom Agora a gente aperta B Ou bolinha Se estiver no Xbox One E clica pra sair da oficina Vai dar uma tela preta E olha lá em cima O valor do dinheiro entrando 3 milhões 253 mil Entrou na conta Cês viram galera Então aqui Eu gastei 1 milhão e 200 E ganhei 3 milhões e 200 Tirando 1 milhão e 200 Faturei 2 milhões na mão Aí a gente gastou o dinheiro do cérebro Se você não tem ele ainda Então beleza Vamos supor que a gente agora Já repôs o dinheiro que gastou ali Agora a gente vai fazer de novo A gente compra um Dominator Faz a melhoria nele Gasta 1 milhão e 200 Tá bom E faz o glitch de novo Vai lá no bandito Faz todo o esquema Aí o que vier a partir de agora Vai vir sempre 2 milhões de lucro Então toda vez aqui Você vai ganhar 2 milhões de lucro Se você tiver Isis duplicado Você ganha Todo o valor inteiro 3 milhões e 200 Tem Isis duplicado na garagem Tem 3 milhões e 200 na mão Pega um Isis desse aqui E faz o glitch usando ele Sem ser com Dominator Entenderam? É grana Matemática É matemática A gente fez todo o investimento A primeira vez A primeira vez A gente não ganha nada Só que a segunda Já é lucro E tendo o Isis duplicado Na garagem É lucro já De primeira Sem parar Integral 3 milhões e 200 Entenderam galera? Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau